Falar de saneamento básico é falar de qualidade de vida, da água consumida pela sua família, da limpeza das ruas do seu bairro, da drenagem da chuva e do lixo que vai embora toda semana no caminhão. E como é importante que tudo funcione muito bem, não é mesmo? Para isso, existe a Ares PCJ, a agência reguladora dos serviços de saneamento das bacias PCJ. A Ares PCJ fiscaliza os processos de captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água potável. Também são verificadas as condições de trabalho dos funcionários dos serviços de saneamento, os equipamentos e os investimentos com o objetivo final de garantir a qualidade da água que chega às torneiras. No caso dos esgotos domésticos, mais do que simplesmente afastar os dejetos das residências, o respeito ao meio ambiente e as legislações mais modernas exigem que esse efluente seja tratado de maneira eficiente, o que envolve processos complexos. O tratamento adequado dos esgotos antes de sua devolução ao meio ambiente é dever dos prestadores de serviço e a Ares PCJ fiscaliza essas ações. Recolher os resíduos das residências e depositar nos famosos lixões sem separação ou cuidado com o meio ambiente é coisa do passado. A coleta seletiva e a separação dos materiais recicláveis ou reutilizáveis proporcionam, além de melhor aproveitamento dos aterros sanitários, redução da exploração dos recursos naturais. Na maioria das cidades, a gestão dos recicláveis é hoje responsabilidade de cooperativas, em que os muitos trabalhadores efetivamente vivem da reciclagem, gerando renda para as famílias e preservando o meio ambiente. Todo esse trabalho tem regras e a regulação e fiscalização dos serviços também é função da Ares PCJ. Drenar corretamente a água das chuvas previne enchentes e alagamentos e seu planejamento e execução são parte dos planos municipais de saneamento básico. Esses documentos são obrigatórios para planejar o futuro do saneamento nas cidades brasileiras e indispensáveis para a obtenção de recursos federais. As agências reguladoras cabe fazer cumprir as metas de investimentos. Mas por que a Ares PCJ é responsável por esse processo? A responsabilidade de indicar a entidade reguladora dos serviços de saneamento é dos municípios, em função dos altos custos na região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, as bacias PCJ, a opção foi inovadora, a criação do consórcio público Ares PCJ. A agência reguladora PCJ fiscaliza as atividades dos prestadores de serviço de diferentes tipos, departamentos, secretarias ou autarquias municipais, empresas públicas ou privadas e concessionárias. A agência também faz reajustes e revisões das tarifas dos serviços. Qualidade e garantia dos direitos dos usuários e o conhecimento de seus deveres são funções primordiais da entidade. Quando os problemas dos usuários não são resolvidos diretamente pelos prestadores, a ouvidoria da Ares PCJ é parceira na busca de soluções adequadas a cada situação. O telefone da ouvidoria é o 0800-7711-445. A dedicação da Ares PCJ é para garantir em todos os municípios associados a qualidade dos serviços de saneamento básico para melhorar a qualidade de vida hoje e buscar um futuro sustentável. Conte conosco! Acesse o nosso site www.fema.org Legenda Adriana Zanotto